Fala pessoal, tudo bem? Eduardo Rosa na área. Vou mostrar pra vocês aqui como coloca a impressora, a Brother. Na verdade é padrão das Brothers, né? Então é no modo geral aqui como coloca ela na rede, né? Então vamos lá, ela já tá no cabo de rede, né? Ela já tá o cabo aqui. Então vamos lá, menu, ver se eu consigo. Vamos lá pra, como ela tá no cabo de rede, né? Então acho a opção rede da sua impressora, né? Então aqui eu fui no menu. Vou voltar aqui pra vocês verem aqui, ó. Menu. Aí no caso dessa, dessa Brother aqui eu vou até rede, dou OK. Ó, como ela tem Wi-Fi, né? Ela tem as opções de Wi-Fi, mas eu tô indo na opção LAN cabeada que é o cabo de rede. OK. T, C, P, I, P. OK. Então pessoal, é aqui agora o seguinte, ó. Método de boot, né? É... O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar OK, tá? E vou deixar ela em DHCP. O DHCP, ela vai procurar o IP na rede. Então vamos lá. Ó, dou OK. Aí, ó, dá OK também. Ela vai fazer três tentativas. Aceito. Tá? Então agora vamos pro IP. Ó, então ela achou esse IP aqui. Tá? Esse IP que tá disponível na rede. 192.68.0111, tá? No caso, é... Eu não quero esse IP. Eu quero final 210. Tá? Que eu sei que tá disponível. Se você for no... No computador, né? E for lá no CMD, No IP config, vocês vão procurar, né? Ou vocês vão ver se tá disponível um IP que talvez vocês desejem. Né? Que tá na rede de vocês. Dependendo do cliente, às vezes ele tá usando, né? O IP que vocês desejam. No caso, eu sempre coloco acima de 200, né? Mas, por exemplo, aqui ele já achou. Né? Então digamos que ele achou esse IP que tá disponível na rede. Tá? Então... Sair. Aí o que que nós vamos fazer, ó? Volta aqui no método de boot. E tira do DHCP. Coloca no estático. Ó, estático. Ok. Tá? Por quê? Porque se você deixar no DHCP, Se você desligar e ligar a impressora, Ela vai procurar Outro... Outro IP na rede. Ela pode pegar o mesmo como pode mudar, entendeu? Então, ó. Se a gente voltar aqui, ó. IP. Ela tá nesse aqui mesmo, ó. 192.168.0.111. Tá? Se você quiser alterar, né? No caso, né? Eu vou colocar, né? Como essa impressora vai sair pra um cliente, Eu vou colocar final 210, né? Então, ó. 1. Então vamos lá, ó. Vou alterar. Ó. Tô pressionando pra direita aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar aqui 210. Que eu sei que esse IP é o IP no cliente lá também. Ó. Aceito. Tá? Então, ó. 192.680.210. Eu já deixei esse IP estático, IP fixo, né? Isso aí. Tá? Então, depois que vocês acharem o IP, ou colocaram o IP, É muito importante deixar no estático. Tá? Tira do DHCP aqui, ó. O DHCP é só pra achar o IP na rede. E aí depois vocês veem e deixam aqui no estático, ó. Tá vendo? Tá? Aí é só parar e sair pra ela voltar pra tela inicial, tá? Essa aqui é uma 8912, mas é praticamente padrão pra todas as brothers. Esse procedimento. Tá bom? Então, a brother é muito fácil, muito simples. Pelo painel mesmo, vocês acham e configuram o IP da impressora. Tá bom, pessoal? Agradeço aí, ó. Vocês terem assistido o vídeo. Gostaria que desse um like e se inscrevesse no canal. Um abraço e obrigado a todos.